A mamãe também pode pôr aqui, né, Urias? Pode, pode. Isso aqui é o travesseirinho, o cachorrinho que você põe no bercinho fica uma graça. Olha que lindo! Isso aqui é o brinde da Uriarte Baby quando você compra um berço. Comprou qualquer berço aqui na loja, na promoção, agora principalmente do dia 30 até o dia 8, você vai ganhar o travesseirinho de brinde. E agora, você que quer vir aqui no Nert Baby e não sabe como vir, saiba que agora tem um serviço de condução fantástico que ele criou, claro, mais um serviço aqui da Uriarte. Muita mamãe, muito papai precisam vir até a loja e não sabem vir. Nós vamos procurar uma perua que vai sair de meia e meia hora nos finais de semana pra te trazer até a loja. Gratuito! É um serviço gratuito, não pague nada. Vamos começar mostrando o preço pra você, olha só. Este berço, que é um berço balanço, que também depois se torna a minicama fixa, mais a cômoda com trocador e cinco gavetas. Cinco gavetinhas, R$ 199,00 a vista. E na mesma faixa de preço, tem este aqui que a gente chama o 5 e 1, que vende muito. Muito, ele é o berço, né, o bercinho com a cômoda, quatro gavetinhas e o trocador, mais a minicama com a gradezinha, depois ele vira a escrivaninha, tudo pronta a entrega. Entrega, oito vezes você... Isso, oito parcelinhas. Oito parcelinhas e R$ 29,00. É pronta a entrega, leva na hora. E preço de pizza, né, não precisa nem falar isso. E o kit de oito peças? R$ 48,00 a vista, você leva também na hora, várias opções de estampa. E a poltroninha que o Rias não deixou ninguém comprar na semana passada, porque ele falou que ia baixar o preço, ele abaixou mesmo. Olha que linda essa pressa. Poltrona pronta, entrega, várias opções de descido, você leva o puff de brinde. R$ 99,00, você leva na hora. Não tem feira que tenha preço melhor que esse. E a qualidade e o atendimento aqui do Uriarte Baby, que realmente é 10. Horário de funcionamento direto de segunda a segunda das 9h19, Rua Ministro de Azuíno Cardoso, 505 Vila Olímpia. Telefone 8295344 e atenção aos números novos, 8663797. Tem o 98 e o 99, tudo com o mesmo prefixo meinho ali também. É o Uriarte Baby, dá um pulinho aqui. Sempre esperando você. Tchau, tchau.